Desde pequena, sempre fui apaixonada pelo mundo mágico da Disney. Lembro-me de assistir aos filmes e sonhar acordada com o dia em que veria de perto o Castelo da Cinderela. Passearia pelos parques temáticos e conheceria todos os meus personagens favoritos. Além disso, tinha outro sonho. Visitar Nova York, a cidade que nunca dorme onde tudo parecia possível. E claro, queria também ter o tão cobiçado iPhone, algo que para mim representava uma conquista e um símbolo de modernidade. Com o tempo, meus sonhos se tornaram objetivos concretos. Decidi que precisava ver esses lugares com meus próprios olhos e viver essas experiências. Então, tomei a decisão de tirar o visto americano. Lembro-me muito bem de todas as perguntas. E como vou esquecer? Acho que esse é o momento que ninguém esquece. Cheguei à Embaixada nervosa, mas confiante. Havia preparado todos os documentos necessários e estava pronta para responder a qualquer pergunta. Ali na sala, enquanto você espera a sua vez, dá para ouvir as histórias de outras pessoas. Gente sendo aprovada e gente negada. O cônsul me chamou e começou a entrevista. Bom dia, Vanessa. Para onde você pretende viajar nos Estados Unidos? Bom dia. Pretendo visitar Nova York e Orlando. Quero conhecer os pontos turísticos e os parques da Disney. Qual é o propósito da sua viagem? É uma viagem de turismo. Sempre sonhei em conhecer esses lugares. Você já viaja para fora do Brasil antes? Sim. Já viajei para a Argentina e o Chile. Você trabalha atualmente? Sim. Trabalho como gerente de marketing em uma empresa de tecnologia. Há quanto tempo você está nesse emprego? Estou há três anos na empresa. Você pode me mostrar os documentos que comprovam seu vínculo empregadício? Eu entreguei meus documentos, incluindo uma carta da empresa, confirmando meu emprego e meu salário. O cônsul olhou os papéis por alguns minutos, digitou algo no computador e, então, levantou a cabeça. O cônsul disse. Infelizmente, não podemos considerar seu visto desta vez. Agradecemos sua compreensão. Saí da embaixada desanimada. Essa hora você fica desnorteada sem chão e sem saber para onde ir. Mas decidi que não iria desistir. Alguns meses depois, preparei ainda mais documentos e tentei novamente. Eu preparei uma lista enorme de documentos. Dessa vez, fui ainda mais cedo e estava mais preparada psicologicamente. Esperei minha vez e fui chamada por outro cônsul. Bom dia. Vejo que você já tentou visto antes. O que mudou desde a última vez. Bom dia. Sim, eu tentei antes. Desde então, recebi uma promoção no trabalho e meu salário aumentou. Também fiz outras viagens internacionais. Para onde você viajou recentemente? Fui para a Europa. Visitei a França. Ótimo. Você pode me mostrar os documentos relacionados ao seu trabalho e suas viagens. Eu entreguei novamente meus documentos, agora incluindo comprovantes da minha viagem à Europa e uma nova carta da empresa detalhando minha promoção e aumento salarial. Você pretende viajar sozinha ou com alguém? Vou viajar com uma amiga. Já planejamos toda a viagem juntas. Detalhe, essa minha amiga já tinha o visto aprovado. E qual é o seu itinerário nos Estados Unidos? Vamos ficar cinco dias em Nova Iorque, depois voar para Orlando e passar mais sete dias lá, visitando os parques da Disney e Universal. Pode ter algum parente nos Estados Unidos? Não, não tenho parentes lá. Ele digitou mais algumas coisas no computador, olhou novamente para meus documentos e, depois de um momento de silêncio, falou. Infelizmente, ainda não podemos considerar seu visto desta vez. Agradecemos sua paciência e compreensão. Foi um balde de água fria. Saí da embaixada ainda mais desapontada do que da primeira vez. Perguntei a mim mesma o que mais poderia fazer para provar que meu interesse era puramente turístico. Talvez, numa próxima tentativa, eu consiga realizar meu sonho de visitar os Estados Unidos. Mas dentro de mim, a vontade de realizar meus sonhos era maior que qualquer obstáculo. resolvi tentar uma última vez. Na terceira tentativa, estava nervosa, mas também mais determinada do que nunca. Esse cônsul parecia estar em um dia bom e não me fez muitas perguntas, alias nem pediu para ver toda a documentação que eu havia levado. Quando finalmente ouvi que meu visto havia sido aprovado, foi como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Senti uma alegria imensa e a certeza de que a persistência vale a pena. Finalmente, pude ir à Disney, onde vivi momentos inesquecíveis. Nova York me encantou com sua energia vibrante. E, claro, consegui comprar meu tão sonhado iPhone. Cada um desses momentos foi especial e me ensinou muito sobre a importância de não desistir dos nossos sonhos. A mensagem que quero deixar para todos é nunca desistam dos seus sonhos, por mais difíceis que eles possam parecer. Às vezes, enfrentamos obstáculos e dificuldades que parecem intransponíveis, mas é a nossa perseverança e determinação que nos levam adiante. Acreditem em vocês mesmos. Continuem tentando e, acima de tudo, nunca percam a esperança. Se eu conseguir, vocês também conseguem.